Mais alguém? Chama! Porta documentos, dois reais. Capinhas pro cartão de vacina, dois reais. Capinha pra sua identidade, sua habilitação. Porta crachá, porta recado. Porta cartão, porta novembro. Porta cartão, porta recado com um pão. Porta cartão de vacina, três vezes, três vezes, doisais. Pela vista do cartão de vacina, doisais, terceiros e três vezes, doisais. Por favor, vencer o trânsito. Se o Susan Casteira, o 5º ano de vacina, doisais, doisais, três vezes, doisais e doisais. Quem está no final do vídeo? Atenção, portas em movimento. 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 Portas em movimento. Portas em movimento. Atenção, portas em movimento. Portas em movimento. Atenção, portas em movimento.